Queridos alunos, dando continuidade aos nossos trabalhos, mais uma aula de processo penal, segunda fase, exame da ordem dos advogados do Brasil. Vamos com tudo lá, rumo à sua aprovação. O nosso tema de hoje vai ser ação penal, turma. Ação penal é um tema importantíssimo para que você possa alegar as teses necessárias nas suas peças e, eventualmente, também algumas perguntas de ação penal sempre são cobradas nas questões dissertativas. Então vamos lá. A ação penal, turma, você sabe que a ação penal nada mais é que o direito que a parte tem de exigir do Estado que aplique a lei ao caso concreto, resolvendo assim um conflito de natureza penal. Então a ação penal, em outras palavras, nada mais é que o direito que o titular dessa ação tem de exigir do Estado que aplique a lei penal ao caso concreto, resolvendo aí essa lide, esse conflito de natureza penal. Você sabe que como o Código de Processo Civil interferiu praticamente em nada no Código de Processo Penal, aqui no nosso Código de Processo Penal, as condições da ação continuam sem nós mesmas. Lembra, senhores? Lembra do Felipe? Chama ele carinhosamente de Lipe. As condições da ação são a legitimidade para a causa, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido. E por que eu falo de condição de ação desse momento do nosso curso? Porque é exatamente a primeira condição da ação, é exatamente a legitimidade a legitimidade ativa para a causa, é que decide se a ação penal é pública ou privada. Doutores, veja, se a legitimidade ativa for do Ministério Público, a ação penal será pública. Se a legitimidade ativa for do particular, a ação penal será privada. Então, a ação penal pública é aquela que a legitimidade ativa é do Ministério Público. A ação penal privada é aquela que a legitimidade ativa é do particular. Tá bom, turma? Então, vamos começar falando um pouquinho de ação penal pública. A ação penal pública, você já ouviu, e eu vou repetir. Qual é o conceito de ação penal pública? É aquela que a legitimidade ativa é do Ministério Público. A ação penal pública, ela possui cinco características. Se você preferir, a ação penal pública possui cinco princípios. Quais são eles? Primeiro princípio, primeira característica. A ação penal pública é obrigatória. O que significa isso, doutores? Preenchido os requisitos legais, o Ministério Público tem o dever, tem a obrigação de oferecer a denúncia. Então, preenchido os requisitos legais, que daqui a pouquinho eu vou te mostrar quais são, o Ministério Público tem a obrigação de ingressar com a ação penal pública. Ou seja, tem a obrigação de oferecer a denúncia, turma. Lembrem, esse princípio, ele foi relativizado. Ele foi mitigado pela Lei 9.099 de 95. A Lei 9.099 de 95, ela tem uma fase pré-processual, que está ali no artigo 72 da Lei 9.099. Veja, você sabe que quando chega o termo circunstanciado, se você preferir o termo circunstanciado de ocorrência ao fórum, antes do Ministério Público verificar se oferece ou não a denúncia, ele marca, ele pede, melhor dizendo, para que o juiz marque uma audiência preliminar, que está ali no artigo 72 da Lei 9.099 de 95. Nessa audiência preliminar, uma audiência pré-processual, nós teremos duas fases. Em primeiro lugar, será tentado entre a vítima e o réu uma composição civil dos danos. Lembrem, primeira fase da audiência preliminar, composição civil dos danos. Lembrem que o acordo entre a vítima e o réu extingue a punibilidade. Tá, professor? Se o crime não tem vítima ou... Veja, a vítima ou o réu não querem a composição civil. Aí nós vamos para a segunda etapa da audiência preliminar, que é a tentativa de transação penal. Transação penal que é o artigo 76 da Lei 9.099 de 95. Tá? Então, ó, audiência preliminar artigo 72, a composição civil artigo 74 e a transação penal artigo 76 da Lei 9.099 de 95. A transação penal, nada mais é que um acordo que quem faz agora é o réu e o Ministério Público. O réu não é obrigado a aceitar. E, para que ele possa ter a oferta da transação penal, ele precisa preencher todos os requisitos do artigo 76 da Lei 9.099 de 95. E o que a prova da OAB mais gosta é esse requisito aqui, ó. O réu só pode fazer uma única transação penal a cada, o quê? Cinco anos. Então, se o réu não transacionou nos últimos cinco anos, ele aceitar e cumprir a transação penal, aí nós teremos a extinção da punibilidade. Tá vendo? Por que que esses artigos mitigaram, então, o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública? Porque nos crimes de pequeno potencial ofensivo, o Ministério Público só vai oferecer a denúncia após verificar que não é possível a composição civil dos danos, muito menos a transação penal. Não sendo possível a composição civil e a transação penal, agora sim, o promotor de justiça, agora sim, o Ministério Público, se estiverem preenchidos os requisitos legais, ele oferece a denúncia. Segundo requisito da ação penal pública, doutores, a ação penal pública é indisponível. O que significa isso? Significa que, preenchidos, senhores, uma vez, melhor dizendo, oferecida a denúncia pelo Ministério Público, o promotor não pode desistir dela. A ação penal pública é indisponível. Uma vez oferecida a denúncia, o Ministério Público não pode desistir dela. No Brasil, só põe fim à ação penal o juiz. Então, o promotor não pode desistir da ação penal pública. Isso não quer dizer, cuidado, que ele não possa pedir pra absolver. Ele pode pedir pra absolver? Pode. Mas ele pode desistir do recurso interposto? Não. Ele não é obrigado a recorrer. Mas uma vez que ele interpôs o recurso, ele pode voltar atrás? Não. Porque o princípio, a ação penal pública, tem como princípio a indisponibilidade. O Ministério Público não pode desistir da ação penal pública. Tá bom, turma? Terceiro princípio da ação penal pública, a ação penal pública é oficial. Por que a ação penal pública é oficial? Ora bolas. Porque o Ministério Público é uma instituição pública, uma instituição do Estado. Logo, a ação penal pública goza de oficialidade. O quarto princípio da ação penal pública é a intranscendência. O que significa isso, turma? O processo e a pena não passam da pessoa do réu. Ou seja, morreu o réu, acabou. A morte do réu gera a extinção da punibilidade. Ou seja, extingue o processo, extingue a pena, independentemente se ele está ou não está cumprindo pena. Tá bom, turma? Morreu o réu, extingue a punibilidade. Princípio da intranscendência da ação penal pública. E o último princípio da ação penal pública, cuidado. Muitos livros ainda sustentam o contrário. Mas desde 2009, esse é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. A ação penal pública é divisível. A ação penal pública é divisível. Ou seja, quando está sendo investigado no inquérito 4 ou 5 pessoas, quando o promotor recebe o inquérito concluído e ele percebe que existe dessas 5 indícios suficientes de autoria e prova da materialidade contra apenas uma, ele é obrigado a guardar a investigação contra todas? Não. Ele pode oferecer a denúncia somente contra essa pessoa e as investigações continuarem contra as outras 4. Não tem problema nenhum. Porque a ação penal pública é divisível. Se no curso do processo surgir provas contra outras pessoas, se ainda der tempo ele faz o aditamento da denúncia para incluir outras pessoas no polo passivo, ou sem problema nenhum, ele oferece nova denúncia pelos mesmos fatos que vão correr em autos em apartado. Não tem nenhum problema essa cisão. A ação penal pública é, doutores, divisível. Tá bom? Espécies de ação penal pública. Veja, turma. Quantos tipos de ação penal pública nós temos? Nós temos dois tipos de ação penal pública. Nós temos a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada. Obviamente, você sabe, daqui a pouco eu vou te mostrar, que a ação penal pública condicionada se subdivide em duas. Eu posso ter a condicionada à representação da vítima e a condicionada à requisição do ministro da justiça. Mas vamos lá. A ação penal pública incondicionada. A ação penal pública incondicionada, no Brasil, é a regra. Então, na omissão da lei, todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Mais de 90% dos crimes, senhores, existentes no Brasil, são processados por ação penal pública incondicionada. O que você tem que saber sobre ela? Pouquíssimas coisas. A ação penal pública incondicionada é aquela que a legitimidade ativa é do Ministério Público, senhores. E ele não precisa ser autorizado por ninguém. Preencher os requisitos legais. Quais são os requisitos legais? Indícios de autoria e prova da materialidade deletiva, o Ministério Público tem a obrigação de oferecer a denúncia. Veja, então, a ação penal pública incondicionada é aquela que é a legitimidade ativa do Ministério Público. E preencher os requisitos legais. Quais são os requisitos legais? Indícios de autoria e prova da materialidade deletiva, o Ministério Público tem a obrigação de oferecer a denúncia. Tá, professor, o que mais que eu tenho que saber nela? Absolutamente nada. Só toma cuidado com isso. Você vai lá, faz um boletim de ocorrência e o delegado instar o inquérito por furto, perfeito? No curto da investigação, você descobre que quem te furtou foi sua empregada. E você se sensibiliza com a situação dela, certo? Você pode chegar lá e impedir o Ministério Público de agir? Não, porque a ação penal pública é incondicionada. Preencher o requisito legal, indício de autoria e prova da materialidade deletiva, o Ministério Público tem a obrigação de oferecer a denúncia. E, ou seja, a vontade da vítima nada interfere na ação penal pública incondicionada. Perfeito? A ação penal pública condicionada agora, doutores. Na ação penal pública condicionada, a legitimidade ativa continua sendo do Ministério Público. Mas qual é a diferença? A diferença é que na ação penal pública condicionada, o Ministério Público precisa ser autorizado por alguém. Então, a ação penal pública condicionada é aquela. Que a legitimidade ativa é do Ministério Público e ele precisa ser autorizado por alguém. Ou seja, quais são os requisitos legais agora? Agora, indício de autoria mais prova da materialidade deletiva mais autorização de alguém. Então, a diferença é que na ação penal pública condicionada, o Ministério Público precisa ser autorizado por alguém. A ação penal pública condicionada, eu já comentei, ela se subdivide em duas. Ela pode ser a ação penal pública condicionada à representação da vítima ou a ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça. Vamos lá? A ação penal pública condicionada à representação da vítima. Quem autoriza o Ministério Público aqui é a vítima. Se a vítima é menor ou incapaz, quem autoriza é o representante legal. Se a vítima já morreu ou não tem representante, quem autoriza a vítima é o Cade. C-A-D-I. Quem é o Cade? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Então, conflitou os interesses da vítima com o Cade, o juiz do homem e o curador especial. A vítima tem prazo para autorizar o MP, professor? Tem. O prazo da vítima é decadencial de seis meses contados do conhecimento da autoria delitiva. Então, a partir do conhecimento da autoria delitiva, a vítima tem seis meses para autorizar o MP. E o nome dessa autorização é representação. Se a vítima não autorizar o MP dentro desses seis meses contados do conhecimento da autoria delitiva, nós teremos a extinção da punibilidade. Portanto, lembre, aqui é um prazo penal. Nós incluímos o dia do começo e excluímos o dia do final, porque é um prazo penal, é um prazo decadencial. Professor, a vítima autorizou o MP. Ela pode voltar atrás? Pode. O nome desse instituto é Retratação da Representação. Então, Retratação da Representação é o cancelamento da autorização que a vítima deu para o Ministério Público. A vítima pode fazer isso? Professor, pode. Mas ela tem um limite. Qual é o limite da Retratação da Representação? O limite é o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Então, se a vítima for querer cancelar a autorização, se retratar da representação e o Ministério Público já tiver oferecido a denúncia, ela vai poder, senhores, cancelar? Obviamente que não. Essa regra tem exceção? Tem. A exceção é a Lei Maria da Penha. Nos termos do artigo 16 da Lei 11.340 de 2006, quando na Lei Maria da Penha o crime for de ação penal pública condicionada, como, por exemplo, na ameaça, o limite para a vítima se retratar da representação é o recebimento da denúncia pelo juiz. É o recebimento da denúncia pelo juiz. É o recebimento da denúncia pelo juiz. E lembrem que essa retratação da representação na Lei Maria da Penha é em uma audiência específica na presença do juiz e do promotor. E lembrem ainda, na pegadinha, o crime de lesão corporal leve na Lei Maria da Penha ele é a ação penal pública incondicionada por força do julgamento da ADIM 4424 do Distrito Federal. E lembrem ainda que isso já está sumulado pelo STJ, que na Lei Maria da Penha não cabe nem transação penal, nem suspensão condicional no processo em relação ao réu ou à ré infratora. Tá bom, turma? E, para terminar, retratação da retratação. O que é a retratação da retratação? É quando a vítima autoriza novamente o Ministério Público. Como assim? Ué! A vítima representou, autorizou o MP. Aí depois a vítima foi lá e falou promotor, não quero mais. Ela fez a retratação da representação. Poderia a vítima agora fazer o reautorizamento do MP? Claro que pode. Pode a vítima autorizar novamente o MP? Pode. Como é que é o nome desse instituto? Retratação da retratação. A retratação da retratação tem limite, doutores? Tem limite? Tem. O limite é o prazo decadencial de seis meses, contados do conhecimento da autoria delitiva. E, para terminar a ação penal pública, só falta a ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça. Veja, na ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça, quem autoriza o Ministério Público é o Ministro da Justiça. E o nome dessa autorização é requisição. O Ministro da Justiça tem prazo decadencial de seis meses, contados do conhecimento da autoria delitiva, para autorizar o Ministério Público? Negativo. Ele não tem prazo decadencial. O prazo que ele tem é o prazo que qualquer delito tem, que é o prazo da prescrição, que varia de crime para crime. Um exemplo de ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça está ali, né, senhores? No artigo 141, inciso 1, do Código Penal, o crime contra a honra praticado contra crime contra a honra do presidente da República ou do chefe de governo estrangeiro. Ou ainda, ali no artigo 7, no parágrafo 3º do Código Penal, o crime praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do território nacional. E lembre dessa aula, se você não lembra, volta, exceto nos crimes de tortura, que ali a extraterritorialidade será incondicionada. É isso aí, galera. Continue estudando, vamos juntos rumo à sua aprovação. Fiquem com Deus e no próximo bloco falaremos de ação penal privada. Pra quem tiver qualquer dúvida, contato ao arroba professortiagoperez.com.br Até daqui a pouco. Tchau.